Da vigésima legislatura, a presidência registra a presença da deputada Maria Clara Marra, 12 deputados Charles Santos, Gustavo Santana, Tiago Cota. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão, nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a eleger o presidente e vice-presidente. Registra-se a candidatura do deputado Tiago Cota para presidente e da deputada Maria Clara Marra para vice-presidente. A presidência submeterá as candidaturas à votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso VI do artigo 9 do Regimento Interno. Será eleito o candidato a presidente que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão e o candidato a vice-presidente que obtiver o maior número de votos dos presentes. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação, a candidatura do deputado Tiago Cota ao cargo de presidente. Deputado Celinho, vota sim. Como vota a deputada Maria Clara Marra? Voto sim. Como vota o deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo, vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado Charles Santos? Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Eu voto com muita honra. Voto sim. Como vota o deputado Tiago Cota? Deputado Tiago Cota, vota sim, senhor presidente. Encerra-se a votação. Proclamo eleito para presidente o deputado Tiago Cota. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Em votação, a candidatura da deputada Maria Clara Marra ao cargo de vice-presidente. Como vota o deputado Gustavo Santana? O deputado Gustavo Santana vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado Tiago Cota? Deputado Tiago Cota vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado Charles Santos? Muita satisfação, senhor presidente. Eu também voto sim. Na mesma ordem, o deputado Celinho vota sim na deputada Maria Clara Marra ao cargo de vice-presidente. Como vota a deputada Maria Clara Marra? Deputada Maria Clara Marra vota sim, senhor presidente. Proclamo eleito para vice-presidente a deputada Maria Clara Marra. Como presidente ad hoc, declaro empoçado. Como presidente, o deputado Tiago Cota, a quem passo a direção dos trabalhos desta comissão. Gostaria de, na oportunidade, agradecer os votos recebidos do meu querido amigo e presidente ad hoc dessa sessão, o Celinho do Sintrocel. Acredito, Celinho, que você tem muito a contribuir nesses próximos dois anos com essa comissão, pela sua vasta experiência nesta importante área para o desenvolvimento do nosso Estado. Meu querido amigo, deputado Charles Santos, que não tenho dúvida também que será de extrema presteza a sua presença nesta comissão. Meu líder e companheiro e amigo, Gustavo Santana, agradeço a oportunidade de ser liderado por vossa excelência e também de tê-lo como colega desta comissão e agradeço o voto. E a nossa vice-presidente eleita, deputada que está iniciando o seu primeiro mandato, mas que tem já também a experiência do seu pai, que foi deputado colega meu aqui nessa casa e que hoje é prefeito, portanto conhece bem os caminhos da vida pública e será, sem sombra de dúvida, uma referência para esses próximos anos. Nossa querida amiga Maria Clara Marra, eu aproveito para, em sua pessoa, Maria Clara, para cumprimentar as mulheres que trabalham, que são deputadas nessa casa. Amanhã é o dia 8 de março, o dia que representa toda a força da mulher na sociedade. Eu falo que o dia da mulher é todos os dias do ano, mas o dia 8 é o dia que simboliza a força da mulher, guerreira, da mulher que realmente supera todos os obstáculos de uma sociedade que ainda é muito machista e que a gente tem que trabalhar para dar exemplo, para que a gente seja cada vez mais um fio condutor, para que a gente tenha menos desigualdade, para que a gente tenha menos machismo, para que a gente tenha uma sociedade melhor para os nossos filhos e para as novas gerações. Declaro impulsado como vice-presidente a deputada Maria Clara Marra e passo a palavra para a deputada Maria Clara. Boa tarde a todos. Boa tarde, nobres colegas. Gostaria de congratular, parabenizar nosso deputado Tiago Cota pela presidência, agradecer ao Gustavo Santana, deputado Charles, agradecer ao Celinho também pela confiança em me eleger em vice-presidente. Acredito que essa comissão tem um trabalho vital nesses próximos anos. São quatro anos de governo que nós estaremos caminhando de forma conjunta a fim de solucionarmos um dos maiores entraves do nosso Estado, que é detentor da maior malha rodoviária do país. E essa comissão, nesse sentido, tem um posicionamento, tem uma responsabilidade essencial para que a gente consiga resgatar, não só as condições de trafegabilidade, mas para que a gente consiga representar bem esse setor e essas demandas. Então, me coloco à disposição e que Deus conduza os nossos trabalhos com responsabilidade, com a ciência desse compromisso com a nossa população mineira. Indago aos membros desta comissão se estão de acordo com a fixação do horário das reuniões ordinárias às terças-feiras, às 14 horas e também às 16 horas. E também, acredito que é um praxe de todas as comissões, mas é importante que a gente deixe isso como também uma regra e a alternativa que eu acredito ser a melhor, de recebermos todos os requerimentos nessa comissão, nas reuniões que tivermos daqui em diante, às terças às 16 horas, e votarmos, a gente faz o recebimento, a leitura e a votação nas sessões sempre subsequentes, para que a gente possa, todos nós aqui da comissão, darmos a ciência devida a todos os requerimentos que chegam até a nossa comissão. esse horário de terça-feira às 16 horas é um horário que está plausível, que pode ser confirmado por vossas excelências? De acordo, senhor presidente. De acordo, presidente. Todas as terças, de acordo. De acordo. Então, portanto, fixado o horário das reuniões ordinárias para as terças às 16 horas, indago a cada colega, membro desta comissão, se há o desejo de fazer uso da palavra. Presidente, gostaria de fazer uso da palavra. Com a palavra, nosso querido amigo, deputado Celino Sintroceu, e, em seguida, passo a palavra para o nosso amigo, deputado Charles Santos. Eu quero aqui registrar, deputados e deputadas, dar oportunidade, nesse quarto mandato, de poder participar, mais uma vez, da comissão de transporte, comunicação e obras públicas aqui da Assembleia Legislativa. Quero dizer, presidente, que essa comissão terá um papel fundamental e muito importante para o nosso Estado de Minas Gerais. Nós temos temas relevantes, deputada Maria Clara, para que a gente possa debater durante o ano todo aqui, e são temas relevantes, que a sociedade está pedindo uma resposta por parte dos governos e, principalmente, de nós, como deputado estadual. Eu faço aqui um comentário a respeito, quando nós se tratamos de transporte coletivo, nós precisamos debater urgentemente, nessa comissão, a questão do financiamento de transporte público de passageiros no nosso Estado. A população está sofrendo, os usuários estão sofrendo, os motoristas, os trocadores estão sofrendo, e nós precisamos melhorar e dar ao povo mineiro um transporte público de qualidade, que possa dar a eles a dignidade merecida. E essa comissão terá um papel destacado para que a gente possa fazer grandes audiências públicas com a participação das partes interessadas do governo do Estado, como hoje nós estamos pedindo e apelando para que nós possamos ter um sistema de transporte metropolitano muito melhor para o nosso povo mineiro. Da mesma forma, eu quero destacar também, com relação às obras públicas, nós precisamos, deputado Thiago Cote, deputado Thiago Santos, discutir muito a necessidade da duplicação da 381. Nós precisamos que o governo federal possa fazer o lançamento ainda esse semestre da concessão da duplicação da 381. Uma obra tão necessária para o desenvolvimento econômico do leste do Estado, do nosso Rio Doce, do Vale do Aço, e nós não podemos mais esperar, com tanta tragédia, com tanta morte, com tanto acidente na BR-381. Na mesma linha, relato a questão da 262, que precisa também desse processo de concessão. E tantas obras, tantas necessidades que as rodovias estaduais, tanto federal do nosso Estado, como a deputada Maria Clara Marra já colocou aqui. Então, nós temos um papel importante para poder debater nessa comissão, e eu sei que nós podemos contar muito com o deputado Charles Santos, deputado Thiago Cota, a deputada Maria Clara, o deputado Gustavo Santana, porque todas são pautas importantes para o nosso país e para a nossa Minas Gerais. E eu fico muito feliz de participar de uma mesa, de uma comissão com tantos deputados que têm interesse nessas pautas, e assim espero que a gente possa fazer um bom trabalho nesse ano de 2023 aqui na Comissão de Transporte. Agradeço, presidente, desejo a você todo sucesso na presidência, desejo todo sucesso à nossa vice-presidente Maria Clara, e pode sempre contar com o nosso mandato que estaremos juntos para poder prestar serviços relevantes nessa comissão. Muito obrigado. Obrigado, meu caro amigo Celinho do Sintroceu, e passo a palavra ao deputado Charles Santos. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, mais uma vez, a todos. Cumprimentando aqui, desde vossa excelência, o deputado Thiago Cota, a vice-presidente, também, deputada Maria Clara Marra, cumprimentar também os colegas Gustavo Santana, e Celinho Sintroceu, mas já estimando a vossas excelências todo sucesso na condução dos trabalhos. Tenho certeza que o sentimento que me conduz é o mesmo também dos demais colegas, de oferecer total apoio, de caminharmos juntos, porque nós temos um grande desafio, senhoras e senhores, diante de todos, que olhar com carinho e lutar para melhorias em nossas estradas. Nós, especificamente, que vivemos nas estradas, que nos deslocamos via terrestre, e sabemos muito bem o que a população, o que os caminhoneiros, o que os transportadores das nossas riquezas passam. Sabemos muito bem o que a população passa quando tem que se deslocar de um município que é um município mais próximo ou um município mais distante para vir a capital fazer seus exames, fazer tratamentos. Nós sabemos o que a população passa. Mas eu tenho certeza que estamos muito preparados para fazer este trabalho de fiscalização, de cobrança, mas também sendo justos em agradecer, porque não temos dúvidas de que estamos diante de um governo que tem essa preocupação, que tem tido um olhar atencioso. Eu tomo como exemplo aqui uma pauta que nós trouxemos na legislatura passada da MG 060, trecho que liga Esmeraldas a São José da Vargínia, um trecho muito atingido pelas chuvas, onde a população passa pelo drama ali do isolamento quando vem a chuva, mas o governo do Estado sempre se manteve muito atencioso e sempre muito disposto, aberto ao diálogo para a solução daquele problema. E depois de 30 anos de muitas promessas, é a primeira vez que hoje nós temos lá definitivamente equipamentos, máquinas, operários, fazendo toda a preparação daquele trecho para receber o asfaltamento. E com isso, obviamente, o agradecimento da população. E outras tantas pautas, deputada Maria Clara, que nós trouxemos aqui na legislatura passada, há exemplos de questionamentos que nós fizemos aqui com o apoio de todos os deputados, questionamentos que nós fizemos à NTT e ao TCU sobre uma possível inexecução do contrato da BR 040, deputado Tiago Cota, presidente. porque paga-se caro, por exemplo, de Belo Horizonte até Jujifora, nós pagamos aí quatro pedágios de valores elevados para uma estrutura péssima. E, naquele momento, questionamos aqui, através de requerimento, inclusive com a participação também do deputado Selin Strossel, e o requerimento foi acatado pela NTT, pelo TCU, e tornou-se, inclusive pauta da reunião no mês de abril do ano passado para apuração dos dados. Então, veja como nós temos aqui nas mãos toda a condição de atuarmos e de tratarmos de assuntos que colocam em risco a vida de milhares de pessoas diariamente. Porque a população trafega pelas estradas e quando a estrada não oferece o mínimo de condição possível é a vida do mineiro que está ali correndo grandíssimo risco. Portanto, conte comigo, senhor presidente, vice-presidente, conte comigo, aos colegas também, deputado Gustavo Santana, contem comigo, para que juntos possamos aqui atuar e trazer os maiores e melhores investimentos para, como bem disse aqui, a deputada Maria Clara Marra, para as estradas, para a malha aviária mineira a maior do Brasil e que, como maior, precisa dar maior atenção também. Muito obrigado, mais uma vez, estimando sucesso a vossas excelências. Obrigado, meu caro amigo deputado Charles Santos. Agradeço as palavras generosas e tenho certeza que o sucesso desta presidência se dará, sobretudo, por um pacto de união que todos nós temos aqui de fazermos o nosso melhor em conjunto para que Minas possa gerar riqueza, gerar emprego, gerar renda, para que Minas possa avançar, porque esse é o nosso desejo e eu acho que isso que nos levou à vida pública. E eu não tenho dúvida que essa comissão, mesmo com as nossas diferenças, o que nos une é muito maior, que é o desejo de fazermos um bom trabalho para as mineiras e para os mineiros. eu vou passar a palavra agora para o querido amigo, deputado Gustavo Santana. Parabéns aqui, eleição, nosso presidente Tiago Cota, nossa vice-presidente, essa grande amiga Maria Clara Marra, aos meus companheiros aí, membros efetivos, Celinho, Charles, tenho certeza que essa união vai ser uma união muito boa para o nosso Estado, para poder aqui trabalhar junto à nossa comissão, essa comissão que eu tive um orgulho de ser membro efetivo em 2014, realizamos várias audiências públicas, resultados que obtivemos com um projeto na época da BR-367 que liga ao menor assalto, como o Celinho sempre defendeu o 381 aqui, que é uma bandeira que eu defendo também, que é onde eu passo sempre para visitar meus companheiros de base, mas também temos que nos unir aqui também pela 367, que é a BR de almenar assalto, que é um descaso de vários anos, mas eu tenho certeza que um diálogo com responsabilidade e trabalharmos juntos, nós vamos fazer a diferença em Minas Gerais. Contem com o deputado, sempre e quando precisar, estou às ordens de todos e parabenizo a vocês e a nós pelo dia de hoje, pelo lançamento dessa comissão. Obrigado, meu querido amigo deputado Gustavo Santana, assim como eu também falei sobre a trajetória política da família da Maria Clara, não poderia deixar de citar aqui Zé Santana, seu pai, que eu acho que com 10 mandatos o feito de Zé Santana é um feito muito difícil de qualquer um de nós aqui nesses dias atuais da vida pública repetirmos. Levo meu abraço afetuoso, carinhoso ao nosso presidente Zé Santana, a toda a família na certeza de que ele deixou como legado maior e como sucessor Vossa Excelência que tem feito um belo trabalho aqui no Parlamento Mineiro já há algum tempo e eu tenho certeza que nesta comissão e também na Assembleia fará um trabalho nesses próximos quatro anos digno de orgulho de todos os mineiros. Como sugestão e antes de finalizarmos, queria propor para os nossos membros da comissão que a gente possa designar a cada um de nós um servidor do gabinete para que a gente crie um grupo de trabalho de WhatsApp aproveitando dessa ferramenta para que a gente possa discutir as pautas de forma preventiva e aquelas pautas que nos unem que são pautas que não tenha uma discussão de confronto de pensamentos, a gente possa dar o quanto, dar a maior saleridade possível nessa comissão e aquelas que a gente tem algum tipo de divergência que a gente possa também aproveitar dessa ferramenta para irmos nos ajustando para os trabalhos serem cada vez mais eficazes aqui também nos próximos dois anos, pode ser. E aí eu já, acabando aqui essa audiência, já ponho o gabinete lá em comunicação com os outros gabinetes para a gente ter essa figura do gabinete para tratarmos dessas pautas, porque o Celinho também disse, Maria Clara, Gustavo, Charles, nós temos uma preocupação muito grande com as estradas de Minas Gerais e não dá para todos os anos a gente, já sabendo que quando chega o período de chuva é algo que fica impraticável em vários trechos de Minas Gerais e nós continuamos esperando e rezando para que a próxima chuva não seja tão forte quanto a última. Nós precisamos de trabalhar de forma preventiva. A culpa não é da chuva. Nós que temos que antecipar os problemas climáticos que estão aí e o mundo inteiro tem buscado trabalhar de forma tecnológica para minimizar esses problemas ou essas condições climáticas. Agora, eu acredito que com audiências e com todas as ferramentas que nós temos aqui na comissão, nós poderemos dar a nossa contribuição de forma muito séria e, mas, muito eficaz. E também queria propor aos membros que a gente possa, e aí eu farei na próxima audiência um requerimento em conjunto com vocês, assinado por todos que quiserem, para que a gente possa fazer uma visita à cidade administrativa, ao secretário de obras, de transporte, para que a gente possa, fazendo essa visita, demonstrar que essa comissão, ela busca, na verdade, não ser uma comissão de combate à A ou à B, mas, sobretudo, uma comissão propositiva que quer dialogar, discutir, avançar, trazendo respostas para a sociedade. Então, se vocês acharem que é uma pauta importante, a gente possa fazer esse requerimento em conjunto e aprovando na próxima sessão, que a gente possa buscar aí com a nossa equipe técnica da comissão uma audiência, uma visita aos secretários que dizem respeito à nossa comissão, para que a gente possa, no mesmo dia, fazer essa visita e também irmos até o executivo com as pautas dessa comissão já pré-definidas por nós e pela equipe técnica que nós vamos propor fazê-las aqui de forma orgânica através da ferramenta do WhatsApp. Presidente, eu acho que... A palavra do nosso deputado Celinho. Eu acho que o encaminhamento que o presidente coloca, eu acho que é muito oportuno, eu acho que a gente deveria levar um tempo para que a gente possa levantar os interesses, as pautas, as reivindicações de cada parlamentar, até mesmo para que a gente possa fazer essa visita ao secretário de infraestrutura, no sentido de pedir mais agilidade, resposta para essas demandas que chegam no gabinete. Mas eu quero sugerir e até mesmo na mesma linha também que o presidente coloca, que a gente pudesse pensar que essa comissão aqui de transporte pudesse fazer uma audiência pública com o ministro do transporte em Brasília para que a gente possa discutir sobre as nossas rodovias federais, se apresentar como uma comissão de transporte da Assembleia Legislativa, essa bancada aqui de cinco deputados, para que a gente possa levar as preocupações como é da 381, como é da 262, como é de todas as rodovias que estão no Estado com a precarização muito grande e ali ter uma resposta para que a gente possa, depois das audiências, tanto com o secretário de infraestrutura como ministro de transporte, a gente fazer aqui uma apresentação aqui para o povo mineiro através da nossa comissão. sugestão que já é de forma imediata acatada por mim, querido amigo Celinho, eu acho que isso é muito importante até para que a gente possa se envolver tanto na Secretaria de Infraestrutura quanto no Ministério, no que se diz respeito a contribuirmos com as nossas demandas desta casa, mas também ao mesmo tempo para que a gente possa também ter um cronograma, porque eu vejo as coisas acontecendo muitas das vezes quando há um pedido de cronograma dos colegas ou até mesmo o meu enquanto deputado, e aí a gente recebe uma perspectiva de cronograma que muitas das vezes não é concluída. Então, acho que essa comissão pode buscar dar mais transparência a esses cronogramas, como que eles são feitos, como que nós podemos também com esses cronogramas pautar a sociedade de por que em um trecho há uma prioridade maior do que em outro trecho e qual que é o cronograma que nós teremos para os próximos anos de investimento e de obras nas nossas minas que são tantas, não é meu nobre e amigo deputado Gustavo Santana? E... Portanto, então faremos os requerimentos conjuntos e aprovaremos já na próxima sessão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.